O inverno chegou e muita gente já correu para garantir roupas quentinhas, jaquetas, casacos e botas são as peças mais procuradas nesse período. E se o clima está frio, o comércio em Governo do Valadares, graças a Deus, está aquecido, né? Balança a reportagem. A estação mais fria do ano pede uma vestimenta quentinha e as opções são muitas e variadas, de gola alta a sapatos, para ninguém passar frio, além de ficar bonito e estiloso. Essa família da cidade de Sobralha está de olho nas peças de moletom para aproveitar as festas com conforto. Um agasalho, né? Peço de clima agora, que está um clima a menos, né? Pouco frio, agradável, né? Essa região nossa aqui é uma região muito quente, mas agora, graças a Deus, está frio. Aí, comprar para mim, para a esposa, para a neta, fazer o comprinho básico. E a gente não pode passar frio, né? Não há bruxo mais conforto, né? É, tampar o frio. O setor de calçados e vestuário é um dos que mais aquece a economia local nesse período de temperaturas mais baixas. Um levantamento da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo constatou que no inverno de 2022, esse segmento gerou 13,7 bilhões de reais em vendas no varejo. Se em 2022 foi bom, para o gerente dessa loja de departamento em Governador Valadares, 2023 já chegou trazendo um aumento de 30% em relação ao ano anterior. As jaquetas e botas estão entre os itens mais procurados. É uma época esperada, né? Para a gente aí. Chega agora em junho, agora no inverno, nós temos uma crescima aí de 20% a 30% das vendas, né? E dá uma crescida boa, né? A gente fica esperando as festas aí, as festas juninas, né? A gente vende bastante artigos aí. E as festas regionais também, nas cidades vizinhas, exposições, então é uma época muito esperada. Nessa loja de calçados, o inverno é responsável pela maior parte do faturamento anual. As queridinhas da estação, as botas, tomam conta das vitrines e as tendências mais procuradas fazem as vendas subirem. A procura, na verdade, é porque tanto na nossa circunviziança, quanto aqui em Valadares, que nós temos o ícone, que é a exposição, e o inverno em si, traz essas pessoas para buscarem esses produtos que são as botas, os mocacins, os calçados fechados, os capins. Então, isso traz muitas pessoas para a loja, muita clientela e facilita muito para a gente. O pessoal quer ficar muito lindo e confortável. Lindo, confortável. Ninguém pode me seguir, né? Porque eu ando sempre com blusa. Mesmo quando tem sol, eu estou com blusa. Eu não gosto de ficar tomando vento, não fazer o quê?